Para o nosso terceiro painel, sobre o tema sentença e coisa julgada no novo CPC, foi convidado e para a nossa satisfação, nossa alegria aqueceu o nosso convite, do qual chamo desde já para compor a mesa diretora dos trabalhos, o doutor, nosso expositor, professor, doutor Rogério Licastro Torres de Mello. Doutor Rogério Licastro é advogado, mestre e doutor em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor dos cursos de graduação e pós-graduação em Direito Processual Civil da PUC de São Paulo, da FAAP, da FGV e também da ESA de São Paulo, onde também coordena, junto com o professor Sintra Zarif, que nos deixou há pouco, coordena dois cursos lá de pós-graduação, um no período da manhã, no período diurno, outro no período noturno. Então, tem-nos brindado também a nossa ESA de São Paulo na coordenação, na docência, portanto, de curso de pós-graduação. E também, doutor Rogério Licastro é membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual Civil, que é o IBDP, Direito Processual, e conselheiro também da Comissão de Direitos e Prerrogativas da UAB de São Paulo. Eu vou chamar aqui alguns acadêmicos para que possam nos ajudar aqui na composição dos nossos trabalhos. Eu convido o acadêmico Manuel Antônio Gomes. Convido também, já na sequência, o acadêmico José Nunes Neto. E convido também o acadêmico Antônio Cury. E eu passo, portanto, a palavra ao doutor Rogério Licastro Torres de Mello para a sua exposição. Vossa Excelência tem a palavra, à vontade. Caríssimos, estamos diante de um novo CPC. Estamos diante de um novo CPC. Temos alguns meses ainda até que ele entre em vigor efetivamente, porque, como bem sabem, a vacácio legis de um ano se iniciou em março de 2015 e se encerrará em março de 2016. De todo modo, teremos um momento interessantíssimo na vida jurídica. Por quê? Ao contrário do Código Civil, o novo Código de Processo, ele ingressa, ele entra em vigor e se aplica a todos os processos, a todas as situações processuais já em trâmite. No Código Civil acontece diferente, por conta da relação jurídica de direito material ser distinta da relação de direito processual. Quando nós vivemos a entrada em vigor do novo Código Civil em 2002, todas as situações jurídicas que foram criadas, que foram estabelecidas na vigência do Código de 16, elas continuaram sendo reguladas pelo Código Civil de 16. Já com o Código de Processo Civil, isto não acontecerá. Processos iniciados sob a vigência do Código de 73 passarão a se desenvolver, a partir de março de 2016, sob a vigência do Código de 2015. Isto exige da comunidade jurídica, isto exige da advocacia, muito cuidado, muita atenção, muito preparo. E é o que nós estamos fazendo hoje. Então vejam, buscarei falar sobre sentença e sobre coisa julgada, permeando a aula, essa palestra, com as novidades ou com as passagens a respeito dos dois temas que constam do nosso novo CPC. Muito bem, primeiro de tudo, não querendo ser repetitivo, mas me parece que os professores que me antecederam já falaram brilhantemente sobre alguns dos temas que explorarei aqui, mas tenho que repeti-los para que faça sentido a minha exposição. Caríssimos, o que é o processo? O processo judicial, como todos sabem, é uma sucessão de atos que se encadeiam logicamente no tempo, de maneira lógica, tendentes a uma finalidade. Qual é a finalidade? A prolação de uma sentença. Isto é um processo. É um método de dicção do direito, um método de aplicação do direito ao caso concreto. Surgiu a situação conflituosa entre A e B? Em princípio, ninguém tem razão. Há a dúvida processual. Proposta ação, contestada ação, inicia-se a busca da verdade processual, de maneira lógica, processada. As partes primeiro postulam. O magistrado saneia o feito. Passa-se a instrução. Com a instrução, vem ao mundo a verdade processual. E surge um momento de culminância do processo, a sentença. Culminância em primeiro grau de jurisdição. Correto? Portanto, todo processo judicial tem por objetivo a sentença. Agora, a sentença pode ser a melhor possível ou pode ser a pior possível. Eu não estou falando aqui de melhor ou pior no universo da parte litigante ou das partes litigantes. Falo de melhor ou pior em relação à pacificação do conflito intersubjetivo, a paz social que se espera que advenha de uma sentença. Como uma sentença pode ser a pior possível em termos de paz social? Quando essa sentença não resolve a situação jurídica conflituosa. Ou seja, ela não ingressa no mérito. Qual é a melhor sentença possível? Quando ela resolve a situação jurídica conflituosa. Quando ela resolve o mérito. Então aqui já antecipamos uma informação. O que é o mérito? É aquilo que é merecedor. Mérito. Meritório. É aquilo que é merecedor da atenção do poder judiciário. E o que é merecedor da atenção do poder judiciário quando ele é provocado? A relação jurídica material conflituosa. De natureza penal, de natureza civil, de natureza trabalhista, não importa. O que é, portanto, merecedor primariamente da atenção do juiz é o mérito da causa. Acontece que são estipuladas condições, são estipulados pressupostos para que o mérito seja avaliado. Por que são estipulados pressupostos? A atividade processual, senhores, é uma atividade pública. Toda atividade pública, para que seja desenvolvida e para que atinja a sua finalidade, ela está condicionada ao preenchimento de requisitos. Imaginemos uma atividade pública que não seja forense. Uma atividade pública de licenciamento para dirigir. Nós, para que possamos dirigir, nós nos submetemos a um processo. Que processo? Temos que preencher algumas condições para que possamos manejar um veículo. 18 anos, habilitação, concurso para habilitação e a obtenção da carteira. As condições, portanto, existem, as condições para qualquer atividade pública existem para que essa atividade pública se desempenhe de maneira adequada e eficaz. Se não existirem as condições para que uma atividade pública se desenvolva de maneira eficaz, ela sequer é desenvolvida em princípio de economia. Para que se atinja o julgamento do mérito, que é o objetivo da jurisdição, o ordenamento estipula condições, estipula pressupostos para que o mérito seja apreciado. Quais são essas condições? Quais são esses pressupostos? O professor Cláudio Zarif, que me antecedeu, brilhantemente falou sobre o tema. As partes têm que ser legítimas. Não é isso? Há que existir interesse de agir. Os pressupostos processuais de existência e de validade têm que estar presentes. Preenchidos esses requisitos, condições de ação e pressupostos, aí sim o órgão jurisdicional está autorizado a apreciar o mérito. Correto? Só que, se não houver o preenchimento destes requisitos em sentido lato, os pressupostos processuais e as condições de ação, a relação processual é extinta. A fase de cognição é extinta, sem resolução de mérito. E aqui nós temos a primeira espécie de sentença. A sentença que não aprecia o mérito, porque as partes litigantes não preencheram, modo de dizer, os requisitos para que a sentença, para que o magistrado investigasse o mérito. Vejam como essa sentença não é desejada. Ela não é desejada. Concordam que ela não é desejada? É uma sentença oca, infértil. Não produziu resultado nenhum na vida das partes. Não resolveu o conflito intersubjetivo. O professor Cândido Dinamarco bem aponta que toda sentença processual, a sentença que não resolve o mérito, é um fracasso. É um fracasso do ser humano. É um fracasso social. Porque movimentou-se a máquina processual, as partes foram conduzidas à justiça, e tudo aquilo foi em vão, porque não se apreciou o mérito. Por que estou dizendo isso? Porque o nosso novo CPC, ele tem um vetor, ele tem um núcleo, digamos, um eixo, melhor dizendo, um eixo científico, diferente do Código de 73. Qual que é o eixo científico do Código de 2015? Fomentar o quanto possível a apreciação do mérito. Hoje nós não temos essa realidade. Hoje, ingressar em juízo é quase que um campo minado. Se pisarmos em falso, ação é extinta e não tem choro nem vela. Extingue-se o processo sem resolução de mérito. O novo CPC pretende outra atitude do magistrado. Pretende que o magistrado fomente, estimule o quanto possível, a resolução do mérito. Por isso que são concedidas diversas oportunidades para que as partes sanem, corrijam vícios processuais. Agora, se as partes, uma vez intimadas à correção dos vícios processuais, não o fizerem, aí sim vem ao mundo a sentença sem resolução de mérito. E aqui eu tenho que fazer uma pequena interrupção para falarmos de quais são os pronunciamentos decisórios do juiz, porque nós temos uma modificaçãozinha no novo CPC. Bom, sentença, evidentemente, é o principal pronunciamento decisório do magistrado. Acontece que o magistrado, vejam, ao magistrado incumbe impulsionar aquela marcha adiante que é o processo, correto? É o princípio do impulso oficial. E o magistrado impulsiona o processo adiante de que maneira? Decidindo. Este é o drama e esta é a beleza da jurisdição. O magistrado impulsiona o processo decidindo. E como que ele se pronuncia de maneira decisória? O artigo 203 do novo Código contempla as quatro modalidades decisórias. O principal delas, sentença. Segunda modalidade decisória, a decisão interlocutória. Terceira modalidade decisória, os despachos. E, por assim dizer, a quarta modalidade decisória, os despachos de mérito expediente. Nós temos fundamentalmente aqui essas hipóteses decisórias. Sentença é a que nós enxergamos no dia a dia como a fundamental. Aquela que resolve o mérito ou encerra a fase cognitiva sem resolver o mérito. Agora, o que é novo em relação à resolução de mérito? O que é novo em relação à sentença? É que há uma espécie decisória que pode resolver o mérito sem ser sentença. Estou me referindo a quê? No novo CPC, nós passaremos a conviver com algo absolutamente novo. Mais de uma decisão que possa apreciar o mérito. Hoje, na vigência do CPC de 73, nós temos apenas uma decisão que resolve o mérito. A sentença. E isto gera situações de perplexidade. Imaginem aquela ação em juízo em que há pedidos, existam pedidos acumulados. Danos morais, danos materiais, por exemplo. As duas espécies de pedidos. A parte ré citada controverte apenas os danos morais e não questiona os danos materiais. É reconfessa em relação aos danos materiais. O juiz não pode decidir em relação aos danos materiais separadamente. Tem que se aguardar toda a tramitação processual para que só ao fim da fase cognitiva, em primeiro grau, se aprecie o dano material em conjunto com o dano moral. Então, isso gera uma perplexidade em juízo. Poxa, uma parte do pedido já é incontroversa e eu, magistrado, não posso antecipá-la. No sentido de sentença. De sentença, a parte autora. O novo CPC cria a decisão parcial de mérito. Então, o novo CPC cria a possibilidade de o mérito ser julgado, ser apreciado, em mais de uma oportunidade. Vejam que interessante. Se houver uma incontroversa sobre um dos pedidos, o magistrado poderá decidir, com conteúdo assemelhado ao de uma sentença, mas não será sentença, será decisão interlocutória, o mérito da causa, parcialmente, relegando para o fim apenas a parte controvertida. Vejam como é interessante esse sistema decisório de mérito no novo CPC. Agora, cuidado. Torna-se equivocado dizer, diante desta realidade, que sentença é a decisão pela qual o juiz resolve o mérito. Qual é a nova realidade da sentença? Sentença é a decisão que encerra a fase de conhecimento. Resolvendo integralmente o mérito ou resolvendo parcialmente o mérito. Porque pode ter existido, lá atrás, no início da demanda, uma decisão interlocutória que já tenha resolvido uma parte do mérito. Eu fui educado na faculdade a entender que sentença é a decisão que extingui o processo com ou sem resolução de mérito. Não é mais assim. Ela prioritariamente resolverá ou não o mérito. Mas o mérito pode ser objeto também de uma decisão parcial de mérito, de natureza interlocutória. Então vejam como nós temos que ter cuidado com a definição de sentença hoje. Rogério, qual é a definição de sentença no novo CPC de 2015? Parágrafo 1º do artigo 203 do novo CPC. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, aí vem a definição, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Então veja, por fim, por fim, a fase cognitiva. Resolvendo integralmente o mérito, não resolvendo o mérito, ou resolvendo parcialmente o mérito. Porque a outra parte pode ter sido resolvida em sede de decisão interlocutória. Então vejam que nós temos que ter um cuidado científico no trato da sentença. A sentença nos últimos 42 anos passou por três definições. Essa é a terceira. Primeira definição que constava no texto original do CPC de 1973. Sentença é a decisão que extingue o processo. Sempre foi uma definição muito criticada, porque qualquer iniciante nas coisas forenses saberia que a sentença não extingue o processo. Professor, como é que extingue o processo se depois vem a apelação? Nunca extinguiu o processo. Depois veio a definição gerada pelas reformas processuais dos anos 2000. Passamos pela lei 11.232 de 2005. Sentença é a decisão que se amolda a um dos conteúdos do 267 e do 269. Uma definição vaga, imprecisa. Agora não. Agora nós temos uma definição precisa. Sentença é a decisão que encerra a fase de conhecimento. Ponto. Resolvendo ou não o mérito. Passemos então a essa primeira modalidade de sentença. Essa sentença que não resolve o mérito. Que não resolve o mérito. Porque não foram preenchidas as condições, os pressupostos para que seja resolvido o mérito. Primeira reflexão que eu compartilho com os senhores. É bom que existam sentenças processuais, só processuais e não sobre o mérito? Não é desejado. Não é desejado como nós vimos há pouco. Porque não resolver o mérito é manter o conflito vivo. Não é isso? Entretanto, pode-se configurar um cenário em que não existam as mínimas condições para que o mérito seja apreciado. Esta é a finalidade das condições da ação e dos pressupostos processuais. Permitir que a relação jurídica processual se estabeleça de maneira suficientemente apta a que o juiz aplique o direito ao caso concreto de maneira adequada. Agora, se a parte, por exemplo, e essa é a primeira hipótese de sentença sem resolução de mérito. Artigo 485 do novo CPC. Se a parte, por exemplo, produz, a parte autora, uma petição inicial que é indeferida, não há como apreciar o mérito. E por que a petição foi indeferida? Vejamos aqui os vícios que geram o indeferimento de uma petição inicial. Artigo 330 do novo CPC. Inciso 1º. Inépcia. O que é inépcia? Artigo 330, parágrafo 1º. Considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir. Dá para julgar o mérito faltando pedido ou causa de pedir? Evidentemente que não. Segunda hipótese de inépcia. Quando o pedido for indeterminado. É possível que o magistrado supra a indeterminação do pedido, definindo ele como magistrado, imparcial, qual é o pedido, para apreciar este pedido que ele definiu porque a parte não definiu? Impossível, senhores. No Estado Democrático de Direito, o juiz é inerte. É bom que seja. Inerte no sentido de não poder agir de ofício em relação ao pedido, a formular um pedido. Isso é conquista do Estado Democrático de Direito. Evitar o arbítrio. Se não há pedido determinado, se o pedido, portanto, é indeterminado, não tem como se prestar a jurisdição. Terceira hipótese de inépcia. Da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão. Na era do recorta e cola, isso tem acontecido repetidamente. Não é isso? Na época da massificação da produção processual, tem acontecido petições, tem sido vistas petições e também decisões, em que não há diálogo entre a fundamentação e a decisão. Entre a narração e o pedido, não tem como prestar a jurisdição sobre o mérito. Quarta hipótese, quando os pedidos forem incompatíveis. Então vejam aqui o seguinte. Resolver, não resolver o mérito, ou seja, a sentença ser só processual, é algo indesejado. É algo indesejado. Mas, às vezes, é algo insuperável. As condições da ação, os pressupostos processuais, não existem apenas para chatear o advogado, entre aspas. Mas, existem para que seja possível julgar o mérito com qualidade. Julgar o mérito com qualidade. Não presentes as condições da ação. Não presentes os pressupostos, como apontou o professor Cláudio, são temas preliminares ao mérito, que são apreciados em preliminar de contestação. Não há como apreciar o mérito. Agora, mudança interessante aqui. Ah, mas então, professor, não estão presentes as condições da ação? Ou não estão presentes os pressupostos processuais? O magistrado extingue de plano? Óbvio que não. Qual que é o vetor? Qual que é o eixo do novo código? Fomentar, estimular a apreciação do mérito. Se, por acaso, o magistrado se depara com uma petição inicial, num primeiro momento inepta, O que deve fazer o magistrado? Artigo 321 do novo código. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, o que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, indicando, ele, juiz, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Então, vejam aqui como fica bem evidente o foco de fomentar-se o julgamento do mérito. Então, diante de uma hipótese de indeferimento da inicial, de possível indeferimento, o juiz não deve indeferir a inicial de plano, deve instar a parte autora a corrigir o vício que geraria aquele indeferimento. A parte terá uma oportunidade para fazê-lo. Não o fazendo, aí sim, indefere-se a inicial, extinguindo a relação processual, desculpe, sentenciando sem resolução de mérito. Perigo deste artigo. Perigo. Doutores, doutor Durso, advogado militante, saberá qual é o perigo aqui. Indicando o magistrado com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Fica muito tenuí aqui o limite entre o que é ser magistrado e o que é ser advogado barra magistrado. Este é o receio. Imaginem aquela situação em que o magistrado, porque a disposição aqui é genérica, o juiz deve indicar o que deve ser completado. Vejam aqui, senhores, o perigo de que nós estamos diante. Poxa, mas noto aqui da narração dos fatos, que a parte poderia ter pedido danos materiais e não pediu, só pediu danos morais. Mas, complete o advogado, o autor, a petição para formular o pedido danos materiais. Este é um risco que esta redação genérica pode gerar. É esta a extensão do 321? Óbvio que não, senhores. O magistrado não pode imiscuir-se, intrometer-se na formação da causa de pedir ou do pedido. Eu concordo que a redação tal qual consta do novo CPC é um tanto quanto genérica. Deveria constar aqui ao final, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, vírgula, deveria constar isto, sem possibilidade de alterar-se o pedido ou a causa de pedir. Era isto que deveria acontecer. Não aconteceu. A mensagem aqui do 321 é interessante. O que se quis evitar no 321? O que se quis evitar é a continuidade daquela decisão enigma. O que é a decisão enigma? Você faz a petição inicial, aos seus olhos ela está adequada, e aí vem o despacho enigma, né? Emende a inicial, sou pena de indeferimento. Aí você relê a inicial, puxa, mas ela está perfeita. Você relê, se emociona, cai uma lágrima. Que belo texto, que belíssimo texto que eu escrevi. Onde está a figura da inépcia? Não localizo. Aí você, na solidão do advogado, e só quem é advogado sabe qual é essa solidão, não é? Você fica buscando ali nas entrelinhas o que poderia ter sido completado e não há. E você completa, e você repete a inicial no aditamento, na emenda. Essa era a intenção. O juiz explicar o porquê da necessidade de emenda. Só que o texto foi genérico demais. O texto da lei foi aberto. Isso dá margem a que exista, no caso concreto, conforme uma eventual má intenção do magistrado, ou um despreparo técnico, uma advocacia por parte do juiz. Pode existir. Agora vejam, caberá a nós, como intérpretes, sustentarmos em juiz o seguinte. O juiz, ao indicar a hipótese de emenda, ou de o que deve ser completado na inicial, não pode, em hipótese alguma, em nome do princípio dispositivo, ele não pode se imiscuir na amplitude da causa de pedir, na ração dos fatos, e não pode se imiscuir no que foi pedido, ampliando o que foi pedido. Isso é uma premissa. Nós temos as várias hipóteses de sentença sem resolução de mérito. São os incisos 1 a 10 do 485. Eu não vou me deter em cada hipótese, eu quero compartilhar com vocês apenas algumas ideias sobre essas hipóteses, algumas reflexões. Bom, a primeira hipótese de extinção sem resolução de mérito, encerrando a fase cognitiva sem resolver o mérito, é a de indeferimento da inicial. Inciso 1. Já falamos sobre isso. Outra hipótese que é relevante, é a do inciso 4, quando o magistrado verificará a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. O professor Cláudio falou sobre isso. Citação, petição inicial, citação, capacidade postulatória e jurisdição, pressupostos de existência. Pressupostos de validade, citação válida, petição inicial, apta, capacidade postulatória precedida de capacidade processual da parte e jurisdição competente e imparcial. São os pressupostos processuais de existência e validade. Os pressupostos existem para quê? Para que a relação processual se instaure validamente, de modo a viabilizar o pronunciamento sobre o mérito. Entretanto, se a petição inicial, se o processo não se instaurar validamente, não há como apreciar o mérito. Lógico, petição inicial não apta, vale dizer inepta, não permite apreciação do mérito. O que é interessante aqui? É a observação que fiz em relação também ao inciso primeiro. Não pode existir, em hipótese alguma, um pronunciamento que extinga a ação sem resolução de mérito, sem que se conceda a parte a oportunidade de corrigir o vício. Esta é uma cláusula, entre aspas, pétrea do novo CPC. A parte tem que ser intimada a corrigir o vício que o magistrado identificou antes que ele julgue, que ele encerre a fase de conhecimento sem resolução de mérito. Aí vem algumas observações. Gente, o código é uma belíssima iniciativa de melhorar o dia a dia do direito processual civil. Só que o código por si só, de nada vale se não houver apoio daqueles que operam o direito. Magistrados, advogados, promotores, etc. Aí nós teremos, na minha percepção, um embate de ideologias. Eu noto como advogado militante que não há um esforço muito grande de conceder à parte o direito de corrigir o vício processual antes de extinguir. Aliás, eu noto o sentido contrário. Há um frenesi, não é isso? Há um frenesi para extinguir a ação sem resolução de mérito, e mais ainda, para inadmitir o recurso sem apreciar o mérito recursal. Em grau recursal, isso é elevado à inésima potência. Não é isso? Eu tenho notado, em grau recursal, um prazer, assim, inenarrável de buscar a entrelinha, de botar uma lupa sobre os autos para identificar um vício processual e extinguir de plano o recurso sem permitir que a parte corrija esse vício. Isso é um absurdo. É um absurdo por quê? Porque se gerou jurisdição sem que a jurisdição resolva o problema das partes. O novo Código rompe com esse paradigma. A parte tem que ser intimada a corrigir o vício antes da extinção, sem resolução de mérito. Isto não é uma recomendação, não, ao magistrado. Esta é uma determinação. É um comando, norma cogente do novo CPC. Indisponível. Indisponível. Não há discricionariedade ao órgão jurisdicional para que ele aplique ou não esta norma de determinação de correção antes de extinguir. Importante? Importante. Senhores, outra hipótese interessante de extinção sem resolução de mérito. A sentença processual. Inciso VI do 485. Quando verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual. O professor Cláudio me antecedeu e já explicou a vocês que a possibilidade jurídica do pedido foi extinta como condição da ação. As três condições da ação que temos hoje, possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e legitimidade, passarão a ser duas no Código de 2015. Interesse e legitimidade. E com acerto. Porque dizer que o pedido é juridicamente impossível, exemplo acadêmico, a dívida de jogo, não é? O professor fala em sala de aula, dívida de jogo, dívida de tráfico, cobrar dívida de tráfico em juízo, dívida de jogo, não pode. Porque o pedido não tem respaldo no ordenamento jurídico. Agora, isto é condição da ação ou é mérito? É o mesmo que dizer que a parte não tem razão no plano do direito material. Correto? Por isso que foi extinta a possibilidade jurídica do pedido como condição da ação. Foi transportada para o mérito, porque a decisão que diz que o pedido é juridicamente impossível, na verdade é uma decisão que diz que a parte não tem razão. Que o pedido é improcedente. Por isso que foi extinta esta condição da ação. Mas remanesceram a legitimidade e o interesse de agir. Outra hipótese, a última hipótese aqui de extinção sem resolução de mérito, que impede a apreciação do mérito, é a hipótese de desistência da ação. Ou seja, o autor desiste da ação. Esta hipótese é uma hipótese bastante simples de extinção sem resolução de mérito, por quê? A ação, ela é, até a citação, ela é disponível pelo autor. Não é isto? O autor pode desistir da ação até a citação. Se ele desiste da ação, não há como apreciar o mérito. O juiz não pode apreciar o mérito, porque o direito ali é disponível. A parte não quer, o juiz não entrega a jurisdição. Já se o réu foi citado, aí não há uma disponibilidade, não, pelo autor. O autor pode manifestar o seu desejo de desistir da ação, só que se já houver citação do réu, o réu também tem direito à jurisdição. O réu pode discordar. E o réu discordando, não se extingue. O magistrado tem que apreciar o mérito, por conta da disponibilidade. Bom, então vejam, rapidamente, esta é a sentença processual. A sentença que é chamada de sentença terminativa. Sentença processual é sinônimo de sentença terminativa. Em que sentido? Ela não resolve o mérito. Ela encerra a fase de cognição sem resolver o mérito, terminando, não definitivamente, o debate sobre aquela questão. Guardem a expressão, terminando, não definitivamente. Ela é a sentença terminativa. Já as sentenças de mérito, aquelas que encerram a fase cognitiva, resolvendo o mérito, elas são chamadas de sentenças definitivas. Então, quando vocês ouvirem sentença terminativa, associem com sentença processual, que, por sua vez, é a sentença do 485, que não resolve o mérito. De outro turno, as sentenças definitivas são as sentenças que resolvem o mérito. São as sentenças do 487 do novo CPC. O 267 do CPC atual é o 485 do CPC de 2015. O 269 do CPC atual é o 487 do CPC de 2015. Correto? Seguindo aqui, eu queria conversar com os senhores sobre outra passagem do 485. Desculpe, uma passagem do 486. O 486, senhores. O 486 trata da repropositura da ação quando houve na ação anterior uma sentença sem resolução de mérito. Esta é uma diferença da sentença terminativa em relação à sentença definitiva. Isso se conecta um pouquinho com a coisa julgada. A sentença terminativa, a sentença processual, faz coisa julgada? Coisa julgada formal. Não faz coisa julgada material. A coisa julgada material é um atributo, melhor dizendo, é uma consequência da sentença de mérito. Só há coisa julgada material quando o mérito é apreciado. Veremos daqui a pouquinho coisa julgada. A sentença processual não faz coisa julgada material, faz coisa julgada formal. Distinção básica entre ambas, uma das distinções básicas. A sentença, a coisa julgada material, impede a repropositura da ação. Porque já houve a resolução daquela questão debatida. Tanto que a coisa julgada é o quê? A existência de coisa julgada é o quê? É um pressuposto processual negativo. Impede a rediscussão da matéria debatida. Já a coisa julgada processual, a coisa julgada formal, não impede a repropositura da ação. E aqui o 486 trata da coisa julgada formal. Dizendo o quê? Dizendo algo novo em relação ao CPC de 73. O CPC de 73 permite, se houver sentença processual, permite a repropositura da ação. Mas não diz se a ação tem que ser reproposta, corrigindo-se ou não o vício que gerou a sentença processual. Já o CPC de 2015, é mais preciso. Diz o seguinte, 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito, não obsta que a parte proponha de novo a ação. Mas aí vem o parágrafo primeiro. No caso de extinção, em razão de litispendência, e nos casos dos incisos, primeiro, quarto e sexto do 485, quais são essas hipóteses? Indeferimento da inicial, falta de condições da ação, ou ausência de pressupostos processuais, se a sentença anterior for proferida com base nessas três hipóteses, extinguindo sem resolução de mérito, por falta de condições da ação, pressupostos ou litispendência, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou a sentença sem resolução de mérito. Ou seja, só é possível a repropositura da ação que foi extinta sem resolução de mérito, se a parte demonstrar que corrigiu o vício que gerou a sentença sem resolução de mérito. Isto não consta do CPC de 1973. Nós temos um ônus aqui agora, um ônus a mais. É o 486, parágrafo primeiro. Então vejam que há, e esta é uma distinção em relação à coisa julgada material. A coisa julgada formal permite a repropositura da ação, corrigindo-se o vício que gerou a sentença processual. A coisa julgada material não permite a repropositura. Não permite. Ela é um pressuposto processual negativo. Bom, seguindo aqui. Agora passemos, doutores, à figura da fundamentação. É considerada não fundamentada a sentença? Em que hipótese? Na hipótese em que o juiz não motivá-la. Isso até aí, nenhuma novidade. A novidade aqui, meus caros, está na definição do novo CPC sobre o que é motivação. E este artigo, o 489, tem gerado muita antipatia junto à magistratura. Os magistrados têm manifestado bastante antipatia em relação a um ponto do 489. É este. Bom, são elementos da sentença. A sentença, como ato processual decisório, ela é composta por três elementos, correto? Quais são os elementos da sentença? Relatório, em que o magistrado indica o nome das partes, indica qual é a controvérsia, indica o que o autor alegou, indica o que o réu alegou em defesa, e demais circunstâncias úteis para o desfecho do processo. Relatório. Segundo lugar, a fundamentação, os fundamentos que levaram o juiz a decidir, num ou noutro sentido. E terceiro ponto, o dispositivo. São os três elementos da sentença. Sem um deles, a sentença é inexistente. O que me chama a atenção é o 489 segundo. Os fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito. Como é hoje? Tenho notado, talvez por conta da pressa forense, talvez por conta do imenso número de processos que os magistrados têm que julgar, tenho notado um certo descuido em relação à fundamentação. Notadamente no âmbito dos juizados especiais cíveis. Os juizados especiais cíveis têm se mostrado uma seara fértil para decisões não fundamentadas. Essa semana mesmo, fui intimado de uma sentença no foro regional, no juizado especial da Lapa, em que há duas linhas para o relatório, uma linha, estou sendo bondoso numa linha, meia linha, na verdade, meia linha para a fundamentação, a fundamentação é a seguinte, a ação não procede. Ponto. E duas linhas para o dispositivo. Vejam, senhores, é algo kafkiano. O cliente me perguntou, mas por que eu perdi? Eu respondi, não sei. Como não sei, como não sabe, doutor, que tipo de advogado o senhor é? Eu não sei. Eu não sei. E, óbvio, isso é um caso real. É um caso real. Me jurou muito desconforto no escritório, porque realmente, aí o cliente, eu não estou entendendo. Eu falei, eu vou mandar a sentença, depois nós conversamos em seguida. Mandei a sentença. Aí ele me ligou, umas duas horas depois, aí eu falei, antes de você falar qualquer coisa, Fernando, deixa eu te perguntar agora, por que você perdeu? Ele, não sei. O que eu quero dizer? Qual que é a relevância da fundamentação? Qual que é a relevância da fundamentação? Por que o constituinte, no artigo 93, inciso 9, estipulou a fundamentação como garantia constitucional? Toda decisão judicial é um ato do poder público. É um ato gravíssimo do poder público. Toda decisão judicial é, em si, um vínculo comunicacional entre o Estado e o jurisdicionado. dizendo o porquê, quais as razões que levaram o Estado a interferir na vida da parte, naquele ou naquele sentido. A motivação da decisão judicial tem dupla função. Pacificar o conflito na essência. Dois, obrigar o magistrado a explicar o porquê ele decidiu daquela forma, evitando o quê? A parcialidade, o favorecimento, o arbítrio. Como nós vivemos hoje, lamentavelmente, um descalabro em relação à motivação, tanto que um dos recursos mais usados por nós hoje, no nosso escritório, são os embargos de declaração, porque é com eles que nós pretendemos completar a motivação, este princípio constitucional vem sendo vilipendiado no dia a dia forense. E aí vem o Código de 2015, como que reagindo a esse estado de coisas, e diz o que é motivação. Isso tem gerado antipatia por parte da magistratura. Vejam o que diz o 489, parágrafo 1º, inciso 4º. Parágrafo 1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que, dois pontos, inciso 4º, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Vejam que belíssima disposição legislativa. Não se considerará fundamentada a decisão, portanto, ela terá um vício gravíssimo, de inconstitucionalidade, inclusive, se na decisão não forem enfrentados todos os argumentos capazes de infirmar a decisão. Vejam o que faz aqui o CPC. O CPC estipula o seguinte, judiciário, não há espaço para o calabouca decisório. Quer decidir? Diga o porquê. Exponha à parte litigante todo o caminho intelectual que você trilhou para chegar àquela decisão. Porque isto não é um favor. É um direito do cidadão brasileiro, no âmbito do Estado Democrático de Direito, de ter a sua resposta em juízo, para o bem ou para o mal, não importa, perder faz parte do jogo. Agora, os porquês. Inclusive porque é interesse da parte saber os porquês, para o pleno exercício do direito recursal. Não é isso? Então vejam aqui como a motivação assume um patamar relevantíssimo. Todos os argumentos. Então eu quero ver agora como vai ficar. Como vai ficar? Espero que caia em desuso. Aquela decisão padrão que julgando os embargos declaratórios que nós opomos, consta lá aquele trecho que é repetido ad nauseam, ad terrorem. Monoliticamente, o juiz não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes como fosse um questionário. A pergunta é, será que não está? Agora estará. Pode espancar o argumento, não tem problema, não ter razão faz parte do jogo. Agora, aprecie. Aprecie. Vai dar trabalho. Vai dar trabalho, gente. Óbvio. Dá trabalho fazer a petição inicial, dá trabalho fazer a contestação. Tem que dar trabalho sentenciar. É importante? É o ponto de culminância do processo. Então vejam como o 489, que trata da sentença e de outras decisões, impõe ao magistrado um rigorosíssimo sistema de motivação. Diferente do que há hoje. Porque houve um abuso. Passemos agora, eu fiz essa pequena pausa para falar de motivação, para que nós ingressemos na sentença de mérito. As sentenças materiais e não processuais. Bom, gente, vimos as sentenças que extinguem a fase de conhecimento, que encerram a fase de conhecimento sem resolver o mérito. São indesejadas, mas às vezes são inafastáveis, podem acontecer. Passemos agora a ela, a sentença que todos nós queremos, a sentença que resolva o mérito, a sentença que nos pacifique intimamente, pacifique o nosso espírito, resolvendo o problema, seja para vencer ou para perder, mas que resolva o problema. Isso, para quem é advogado militante, fica bem evidente, quando uma sentença é bem fundamentada, o cliente pode não gostar, mas ele se convence. O problema é a sentença cala a boca, sem o porquê. Essa sentença não convence ninguém. E quando que haverá resolução de mérito, que essa é a estrela das sentenças, as sentenças materiais, as sentenças definitivas? São as hipóteses do 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz, inciso primeiro, acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção. Inciso segundo, decidir de ofício ou a requerimento sobre a ocorrência de decadência ou prescrição. Inciso terceiro, homologar reconhecimento de procedência, a transação ou renúncia. Então vejam aqui que nós temos três hipóteses básicas de sentença que resolve o mérito. a sentença que acolhe ou rejeita o pedido. Dois, a sentença que reconhece prescrição ou decadência e a sentença que homologa acordo. Nas três sentenças de mérito, há julgamento? Não. A resolução do mérito. Porém, julgamento, na essência, julgamento como dar razão a uma das partes em relação ao direito material discutido, só há no inciso primeiro do 487. Haverá resolução quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido formulado das partes. Nas demais hipóteses, quando reconhece prescrição ou decadência ou quando homologa a transação, não há julgamento no sentido de dar razão no plano do direito material a A ou B. Portanto, senhores, cuidado com a nomenclatura. A sentença que resolve o mérito o faz julgando ou não o mérito. Importante essa distinção. porque a definição anterior de sentença no Código de 73 é julga o mérito. Julga o mérito. Essa definição foi extinta porque ela não é precisa. Julgamento só há quando o juiz aprecia o pedido. Nas outras hipóteses em que o mérito é resolvido por prescrição ou por acordo, não há julgamento. Então, não é gratuita essa expressão resolução de mérito. Ela é mais ampla do que julgamento do mérito. A resolução do mérito contém o julgamento. Mas o julgamento do mérito não necessariamente se aplica nas três hipóteses de resolução. Então, vejam, nós temos agora no novo CPC um aprimoramento. Um aprimoramento terminológico. A sentença, portanto, do 487, ela tem as hipóteses de julgamento propriamente dito, ou tem as hipóteses de resolução sem julgamento do mérito. Falemos agora, desculpa, sem julgamento, porém com resolução do mérito. Falemos agora, já caminhando para a segunda metade e depois para o encerramento, sobre o seguinte. Vícios da sentença. Vícios da sentença. Senhores, o 492 do novo Código trata dos vícios da sentença. Mas para falarmos dos vícios da sentença, nós temos que revisitar alguns princípios fundamentais de processo civil. princípio fundamental de processo civil. Dispositivo. O que diz o princípio dispositivo? O juiz só age, só julga nos limites do que a parte pedir. Correto? O juiz não pode acrescer a controvérsia algo que não foi pedido pelas partes. Não é isso? Este princípio é um princípio absolutamente vinculado à democracia. O juiz não julga além do que eu pedi. A sentença, portanto, está adstrita à petição inicial. A petição inicial é um projeto de sentença. A petição inicial delimita a sentença. Correto? Princípio dispositivo. O juiz, portanto, só age sob a provocação e nos limites da provocação. É o princípio da congruência. Tem que existir congruência entre a sentença e a petição inicial em termos objetivos. E quando o juiz desgarra do pedido, quando o juiz desgarra do pedido, ele incorre num vício grave. Seja porque ele desgarrou do pedido para menos, para mais ou para fora do pedido. São as três hipóteses de sentença. Infrapetita, ultrapetita e extrapetita. Porque, vejam, a sentença tem que estar adstrita ao pedido. Se o juiz na sentença concede algo além do que foi pedido, este além do que foi pedido é nulo, porque é ultrapetita. Ele não poderia julgar algo além do que foi pedido. Qual que é o pressuposto processual vinculado a este julgamento? A petição inicial. A petição inicial delimita o pedido. Se o juiz de outro lado julga aquém do que foi pedido, a sentença é infra ou citrapetita. Julgou-se a menos. Se o pedido, se a sentença é julgar algo que não foi sequer pleiteado, ela não é nem aquém nem além, ela é extra, ela é alheia ao pedido, a sentença é extrapetita. É o que diz o 492. É vedado ao juiz, no novo código, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que foi demandado. então vejam, a sentença infra, citra ou extrapetita é absolutamente nula, é nula no que for extra, no que for citra ou no que for ultra. Não se anula como um todo, ela sofre uma minoração, uma adequação ao que a parte pediu, ela não é anulada na íntegra, ela sofre uma redução, correto? Inclusive, poderá o tribunal, diante de uma sentença infrapetita, dar aprovimento à apelação para completá-la de plano sem necessidade de retorno à primeira instância para que a primeira instância julgue o que não foi julgado de origem. Sobre a sentença, senhores, tem algo ainda interessante que me parece conveniente compartilhar com os senhores. Dois pontos aqui. Puxa, e se após a propositura da ação e após a contestação surgir fato novo? Nós não podemos, como advogados do autor, nós não podemos em regra aditar a inicial após a citação. Nós não podemos, após a aceitação. A petição inicial, portanto, ela tem uma, ela sofre um regime de preclusão importante. Se não, caso contrário, o processo seria sempre instável, a qualquer momento, a parte, podendo, tal qual o último capítulo de novela da Globo, que acontece um monte de novidades, revelação, quem matou quem, casamento, todo mundo casa, etc. Surgiria ali o quê? A prova final, o cabal, que não foi discutido até então, que estava na manga do réu e ele revela a prova e aí está resolvida a causa. Ou o autor o faz. O processo não admite isto. Ele se submete a um regime de preclusões para quê? Para que o contraditório seja respeitado. Correto? Não se admite a surpresa no processo civil. Não é isso? Só que vem o 493 do novo código e estipula algo que já consta do CPC de 1973. Mas foi, digamos, clareado no de 2015. O que diz o 493? Se depois da propositura da ação algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração de ofício ou a requerimento no momento de proferir a decisão. Vejam que disposição interessante aqui. Qual é o dilema que se estabelece? O dilema entre justiça e segurança jurídica. Segurança jurídica. Não pode existir inovação fática na causa após a contestação. Segurança. Mas mesmo que tenha sido descoberto um fato, descoberto um documento relevantíssimo para o deslinde da causa, não pode. então ter inovação? A justiça fica em segundo plano? Parece-me que não. O 493 diz que o juiz poderá levar em consideração o fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito depois da propositura da ação. Qual é a condição que o código estabelece para o juiz fazê-lo? Parágrafo único do 493. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir. Ou seja, não pode ter decisão surpresa. O fato novo pode ser levado em consideração para a decisão, só que desde que exista debate prévio entre as partes. Se não houver debate prévio, o fato novo não pode ser apreciado pelo juiz. então vejam, como nós estamos, eu costumo dizer, nós estamos dando humanidade ao novo código. Humanidade. Não é isso? Aquela questão do ação está estabelecida, a contestação está estabelecida, o que não está nos altos não está no mundo. O que vem, o que surge ao depois não me interessa. Meia verdade. A partir do CPC de 2015, já existe essa disposição de 1973, mas ela não é tão iluminada quanto a de 2015. A partir deste código, nós iluminaremos essa possibilidade. Eu tenho comigo uma pequena insegurança. Eu acho que aqui deveria ter agregado uma outra condição para que o fato novo seja apreciado pelo juiz. Demonstrando a parte que não pôde manejar aquele fato, arguir aquele fato por razão alheia à sua vontade. Para evitar o quê? A surpresa. Para evitar a cilada, a emboscada, a advocacia de emboscada. No caso concreto, deverá o judiciário se... deverá atentar para essa condição. Caberá à jurisprudência estipular a prova de que não pôde usar o fato, não pôde conhecer o fato, não pôde manejar o fato por razão alheia à sua vontade. Senão nós criamos um ambiente aqui propício para má fé processual. Isso o CPC não admite. Gente, encerrando sentença, depois a parte de coisa julgada é um pouco mais concisa, encerrando sentença, publicada a sentença, artigo 494 do novo CPC, publicada a sentença, o juiz só pode alterá-la em duas hipóteses, para corrigir-lhe de ofício ou a requerimento da parte e nas atidões materiais ou erros de cálculo ou por meio de embargo de declaração. Vejam, aqui, publicada a sentença, a regra é ela é imutável. ela é imutável. Mas é uma regra absoluta? Óbvio que não. Óbvio que não. Na era do recorte e cola, olha ele de novo aí, na era do recorte e cola, tem sentenças que são proferidas e não tem a ver com a causa em disputa. Aqui há uma inexatidão material, um erro material. Aí, por petição simples, nós podemos buscar a correção da sentença. Ou por meio de embargos de declaração. Os embargos têm natureza supletiva, corretiva da sentença. Aí ela pode ser modificada. Fora dessas hipóteses, a sentença não pode ser em absoluto modificada. E se não houver erro material e nem hipótese de embargos, a sentença só se corrige por apelação. Não pode juiz de ofício fazê-la. Bom, passando agora a falar sobre coisa julgada. São temas conectados. O que é coisa julgada, senhores? Nós temos coisa julgada material e coisa julgada formal. Coisa julgada formal, aquela que deriva da sentença processual. Quando ela não cabe mais dela recurso. A coisa julgada material deriva da sentença de mérito. Quando a sentença de mérito, dela não cabe mais recurso. Quando ela transita em julgado. Coisa julgada é o que, afinal? O 502 do novo CPC nos dá a definição. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Não mais sujeita a recurso. Vejam como o novo CPC, no 502, meio que restringiu o conceito de coisa julgada para a coisa julgada imaterial. Mas não deixou de existir a coisa julgada formal. Óbvio. Mas aqui, a menina dos olhos do novo CPC é a coisa julgada imaterial. Porque é ela que resolve o problema das partes. Coisa julgada imaterial, senhores, não é uma consequência da sentença. Não é um efeito da sentença. Ela passa a ser uma característica da sentença, uma autoridade da sentença, quando da sentença não cabe mais recurso. é errado dizer que a coisa julgada é um efeito da sentença. Ela é uma decorrência da irrecorribilidade da sentença, o que é bem diferente. A coisa julgada, portanto, acaba significando o quê? É a norma do caso concreto. É a lei do caso concreto. É o direito que saiu do seu cenário de abstração, a lei, subsumiu-se a um fato, foi decidido pelo magistrado, perfazendo a norma do caso concreto. É o que diz o 503, a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Força de lei nos limites da questão decidida. Agora, vamos lembrar um pouquinho do início da palestra. A coisa julgada é material é uma consequência só da sentença? Não. Por quê? O mérito pode ser julgado também por intermédio da decisão interlocutória parcial. Vejam aqui, senhores, uma nova realidade, um novo mundo. Hoje, aqui, me parece, a maioria de nós todos aqui, nós fomos educados na faculdade a acreditar que a coisa julgada é uma decorrência da sentença. É uma meia verdade. Ela pode ser e no mais às vezes será uma decorrência da sentença, mas ela pode também se projetar a coisa julgada sobre a interlocutória de mérito. Não é isso? Vejam que diferença. Então nós teremos no novo CPC decisões interlocutórias fazendo coisa julgada é material. É tudo muito novo. É uma refundação das decisões que podem fazer coisa julgada. Não é? Novo mundo. Novo mundo, senhores. A decisão interlocutória, aquela proferida no início do processo ou no meio do processo, muitas vezes sem maiores cuidados, presentes os requisitos, julgo antecipadamente o mérito, ela na verdade será algo tão relevante quanto uma sentença. O que isso atrai para o processo? O dever de motivação, apreciando todos os argumentos que conduziram aquela interlocutória sobre o mérito. Nós teremos, grosso modo, não é essa a nomenclatura correta, mas falando aqui entre nós com um pouco mais de liberdade, nós teremos várias sentenças no processo. As interlocutórias que tem conteúdo de sentença e as sentenças estricto senso. Não é verdade? Agora, importante, o que faz coisa julgada em uma sentença? A sentença tem quais elementos? Relatório, fundamentação e dispositivo. O que faz coisa julgada? No CPC de 73 é o dispositivo que faz coisa julgada. Já no CPC de 2015 não é só o dispositivo. que faz coisa julgada. Vejam o que diz o 503. Isto é importante. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal decidida. Aí vem o parágrafo primeiro. O disposto no capo te aplica-se à resolução de questão prejudicial decidida expressa e incidentalmente no processo. Isso é muito importante. É um pouco delicado, mas eu vou buscar explicar da forma mais simples possível. Hoje, vamos dar um exemplo. Imaginem uma ação em que a parte, a autora peça o quê? Danos morais em virtude do inadimplemento contratual. Qual é o pedido aqui? Dano moral. A questão principal é o dano moral. O pedido é dano moral. Qual que é a questão intermediária que leva ao pedido inadimplemento contratual? O juiz, hoje, Código de 73, sentencia. De fato, houve inadimplemento. Ao longo da instrução probatória, apurou-se que houve inadimplemento. Logo, julgo a ação procedente para condenar a partir ao pagamento de danos morais. O que transita em julgado hoje? Os danos morais. A condenação ao pagamento de danos morais. O inadimplemento do contrato que foi discutido na causa não faz coisa julgada imaterial. Ele pode ser rediscutido em outra ação com outra finalidade. É meio absurdo, não é? É meio absurdo, mas é assim. Porque a motivação não transita em julgado. Ah, mas e se eu hoje quiser estender a coisa julgada imaterial a essa questão prejudicial, a essa questão prévia ao pedido? Nós temos que propor no prazo de defesa ou o autor tem que propor a ação declaratória incidental. Coisa que ninguém nunca viu, né? É raríssimo ver. O novo CPC muda esse paradigma. O novo CPC diz a questão principal, no nosso exemplo, dano moral, faz coisa julgada. Mas também fará coisa julgada a questão prejudicial, se houve ou não o inadimplemento do contrato. Não é lógico isso? O que se quer evitar? O que se quer evitar é a repropositura, a reprodução do argumento em outras ações, gerando uma espécie de jurisdição incessante, enxugando gelo, já fez coisa julgada, o contrato foi inadimplido, ponto. Não volte mais a juízo com esse argumento, réu. É isso que diz o parágrafo 1º do 503. O disposto no caput aplica-se à resolução da questão prejudicial decidida, expressa e incidentalmente no processo, desde que sobre ela tenha existido contraditório. Então nós temos em relação a coisa julgada da grande modificação qual é? Ela se projeta sim sobre o dispositivo, sobre o pedido, sobre o mérito principal. Mas no CPC de 2015 ela se projetará tornando imutável também o quê? A questão prejudicial. No nosso exemplo, se o autor que teve o pedido de danos morais julgado procedente com base no inadimplemento propuser depois uma ação de danos materiais com base no mesmo inadimplemento já fez coisa julgada. O réu não poderá na segunda ação de danos materiais reproduzir o argumento de que não houve inadimplemento. Então entendendo a beleza do dispositivo qual que é a beleza? Consolidar a situação. Evitar a jurisdição repetida sobre algo que já foi julgado que já foi objeto de prova, de discussão, de tramitação. Tramitação de quanto tempo? Um ano? Seis meses? Se for em Santo Amaro cinco anos. Não é isso? Uns oito, né? Dependendo da vara em Santo Amaro, né? Para contar o tempo, hoje é sábado, domingo, segunda. Doutor, quando que encerra a sua... Essa ação só tem previsão de julgamento? Tenho sim. Hoje é terça, quarta, oito anos. É isso, né? Mas vejam que podem ser 16 se forem duas ações. Então vejam, coisa julgada é material a uma sensível modificação. Ela se amplia do dispositivo para a questão prejudicial. não tenham dúvida disso. Limites subjetivos e objetivos da coisa julgada. Eu já estou encerrando, não vou cansá-los. Limites subjetivos. A coisa julgada, artigo 506, a sentença faz coisa julgada as partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. é verdade isso. É óbvio que a sentença, vejam, a diferença aqui é a seguinte, a sentença não faz coisa julgada em relação a terceiros, evidente, mas ela afeta terceiros, a sentença. Exemplo clássico, sublocação. A ação de despejo entre locador e locatário. Se o locatário dançar, em bom português, a ação for julgada procedente, a sentença que julgou procedente a ação, a sentença, afetará quem? O sublocatário que vai ter que deixar o imóvel. Então ele é afetado pela sentença. Agora, esse sublocatário poderá ele próprio propor uma ação buscando manter a locação viva, porque ele não foi parte do processo, não há coisa julgada em relação a ele. Então vejam, façam aqui uma distinção entre efeitos da sentença e efeitos da coisa julgada. A coisa julgada só se projeta para quem é parte. E é isso mesmo que tem que ser assim. Porque quem não é parte da ação não exerceu contraditório em juízo, não se defendeu. Agora, mesmo quem não é parte pode sofrer os efeitos da sentença. Que efeitos? No CPC atual, quaisquer efeitos, positivos ou negativos. No CPC de 2015, que efeitos? Só os que não prejudicarem. Vejam o que diz o 506 novamente. A sentença faz coisa julgada às partes. Apenas a parte A e a parte B têm a sua situação jurídica imunizada pela coisa julgada. Não prejudicando terceiros. Os terceiros podem ser afetados pela sentença. Podem ser afetados pela coisa julgada. Desde que não prejudique. Só para beneficiar. Estão entendendo a distinção? Então, a coisa julgada não afeta terceiros, mas a sentença afeta. A sentença é algo distinto da coisa julgada. Vejam o porquê da relevância de distinguir a sentença de coisa julgada. A sentença afeta-se em terceiros para não prejudicá-los. Já a coisa julgada não diz respeito aos terceiros. Nem para prejudicá-los, nem para auxiliá-los. Limites objetivos da coisa julgada. Já falei um pouquinho sobre eles. A coisa julgada só produz efeitos no limite do que foi decidido. Óbvio. E o que foi decidido ou foi por conta do que foi pedido. é o princípio da congruência, da adstrição do juiz ao pedido. E se a coisa julgada diz respeito a uma sentença que é ultra-apetita e que não foi recorrida pela parte perdedora? Ação recisória. Por sentença ultra-apetita. Por violação ao 507. Desculpem, ao 503 e 504. A sentença tem limitação objetiva. E a coisa julgada também tem limitação objetiva. Bom, e encerrando aqui a minha exposição, eu falo sobre o ataque à coisa julgada. Gente, a coisa julgada é princípio constitucional, correto? A garantia da coisa julgada. É o inciso 36 do artigo 5º da Constituição. Então, a coisa julgada é absoluta. São inatacáveis o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Isto é uma verdade absoluta? Não. A coisa julgada pode ser hostilizada, pode ser impugnada. De duas maneiras básicas. Ação recisória. Ação recisória tem, por hipótese de cabimento, o quê? Ter transitado em julgado a decisão rescindenda. E também, além da ação recisória, uma outra hipótese, ambas dariam uma aula a cada uma. A ação declaratória de inexistência de relação jurídica processual, quando não houve citação, por exemplo. É a chamada querela nulitatis. Então, vejam que a coisa julgada, e este é o ponto que me chama a atenção, a coisa julgada é sim uma garantia constitucional de segurança. Imunizar a relação jurídica controvertida. Mas ela não é absoluta. Ela pode ser impugnada por via da ação recisória ou por via da ação declaratória de inexistência. Cuidado hoje, em direito, com as expressões isto é um dogma, isto é absoluto. Não é. É raríssimo que nós tenhamos hoje algo absoluto em direito. A coisa julgada não é algo absoluto. Ela é, sim, uma das grandes garantias. Uma das grandes garantias. E, lamentavelmente, a amorosidade judicial afasta muito o jurisdicionado da coisa julgada. A coisa julgada tem por finalidade pacificar, apaziguar o espírito do litigante. A amorosidade forense e, consequentemente, a amorosidade da coisa julgada geram o quê? Esse cenário de descalabro que nós experimentamos com ausência de paz social. Hoje em dia, se você sofre uma colisão no seu veículo, quem que te diz em tom de ameaça vai procurar seus direitos? O provocador da colisão porque sabe que é um drama entrar em juízo por conta do tempo. A coisa julgada é algo que o cliente nem mais almeja. O cliente vai ao escritório hoje pensando em quê? No jargão do cliente. Doutor, aqui cabe uma liminar, né? Aliminar hoje é algo e eliminar não faz coisa julgada. Aliminar é o que é esperado pelas pessoas. Eu costumo brincar em cada fórum deveriam existir os dizeres que existiam na entrada do inferno de Dante. Se aqui chegastes, deixa a esperança fora. Obrigado. Estou lá atrás. Para falar no quarto painel sobre os impactos do novo CPC nas atividades do STJ e do STF. foi convidado e para a nossa satisfação cresceu o nosso convite nosso expositor, doutor Pedro Luiz Nigro Curbi. Eu não podia deixar de chamá-lo com a mesma empolgação e vacidade. Doutor Pedro Luiz Nigro Curbi é advogado, mestre em Direito Civil pela PUC de São Paulo, especialista em Direitos dos Contratos pelo Centro de Extensão Universitária, CEL, professor convidado nos cursos da Associação Servais de São Paulo, autor de artigos jurídicos. O colega me falava há pouco agora, quando fui buscar o autógrafo do professor Cássio, ela falava, ninguém gosta de mudança, será que o seu bode com o código não é só por ele ser novo? Eu falei, não, eu tenho um carinho especialíssimo pelo código de 73 e eu realmente acho que não era necessário um código novo. Mas paciência, já passou o código novo e infelizmente ninguém perguntou para mim, ô Curbi, podemos aprovar um código? Eu falo, não, deixa. Ah, então, obrigado, a gente vai desistir. Esse diálogo não aconteceu. Então, o código novo está aí. Acho que a estrutura do código de 73 é uma estrutura robusta, ela se submeteria a mais reforma, mas paciência. Águas passadas, isso já foi. Há uma mudança de cultura no novo código e essa mudança de cultura, obviamente, tem reflexos na parte recursal e especialmente na parte de STF e STJ. O meu plano com os senhores é fazer o seguinte, eu vou fazer uma brevíssima introdução, falo sobre considerações gerais e quebro as considerações gerais e as específicas recheando com estatística. Vou falar de alguns números de STJ para vocês, para colocar vocês em pânico. Porque o STJ já está em pânico. Não, eles já cumpriram essa função e, aliás, os três projetos, o professor Cássio mencionou, dois na Câmara, um no Senado, especialmente por conta do juiz de admissibilidade, que é o último ponto que eu falo, exatamente por ser a cereja do bolo. eles estão em pânico. Seja com o dever de fundamentar, seja com a mudança no juízo, isso vai trazer uma quantidade de trabalho abissalmente enorme para os juízes e para os ministros. 27 mais 6 ou 33. Recebo agora uma mensagem importantíssima aqui. Eu tenho um moleque de oito anos que acompanha todos os campeonatos de futebol que vocês possam imaginar. E ele não gosta de futebol. João gosta de estatística. Qualquer coisa que seja catalogável ou sistematizável, o João é apaixonado. cinco gols de Cristiano Ronaldo na vitória do Real Madrid em cima do Espanhol agora. 6 a 0 para o Real Madrid. Fechando a parte da internet bombando aqui, a gente está conectado o tempo inteiro, começo a parte das considerações gerais. Há uma mudança de cultura do novo código. E realmente há uma mudança de cultura. A professora Tereza Arruda Alvim Vambier tem que falar o nome inteiro porque tem a Tereza mãe, a professora Tereza Arruda Alvim, esposa do professor José Manuel Arruda Alvim. Os dois processualistas e civilistas têm dois filhos, Eduardo e Tereza, Didi e Dudu. Pois é, então a gente fala de um jeito carinhoso, ela é coautora da obra com o professor Rogério e a professora Tereza fala da cultura da litigiosidade. Realmente existe isso. Isso é cultural nosso, gente. Essa coisa da briga é uma coisa cultural nossa. Dados recentes, sabe quanto custa um processo digital no Juizado Especial? O que tem, teoricamente, de mais prático e barato? Ao Estado, mais ou menos R$ 1.700. Se você está discutindo qualquer coisa menor que R$ 1.700, em termos estatísticos e não de acesso à justiça, está muito mais caro o molho que o peixe. Então, esse esforço das medidas de composição, da diminuição do número de processos, não do número de recursos. O novo código não diminui recursos, porque a grande pedrada que o pessoal da comissão de reforma levava era está cerceando, está tirando o direito. Não está. Há uma nova mentalidade, há uma nova cultura. Sr. Bedak afirma que é necessária a mudança de mentalidade. Não adianta nada a gente ter um código novo com a mentalidade antiga. Isso demora um pouquinho mais. Acho que a gente tem um ciclo relativamente longo até a gente acostumar com essa nova pegada do código. Parte da coletivização de recursos, da coletivização de tutela. A gente tem um código que nasce, esse código de 73, é um código que nasce para tutela individual e ele faz isso com maestria. O processo voltado ao processo coletivo é o processo do trabalho. Sem tirar qualquer mérito do processo do trabalho, sem qualquer comentário de civilista ou de processualista, ele é um processo muito mais simples, ele tem muito menos opcionais. Por isso ele funciona melhor. Ah, mas a pretensão dele é o que? É ser rápido, é ser simples, é funcionar efetivamente. julgamento de dissídio coletivo é alguma coisa que é da natureza do processo do trabalho, não é da natureza do processo civil. Numa visão otimista da vida, eu digo, não é da natureza do processo civil ainda. Talvez se crie essa cultura. Torço para que isso se... Eu quero muito estar errado em várias das minhas ponderações hoje, em vários dos meus receios, quando a gente assistir isso daqui a, sei lá, 10, 15 anos, falar assim, olha o gordinho paranoico parecido com o Palocci. Sim, eu sei, infelizmente eu sou parecido com ele, acontece. E eu estou destruído, porque ele tem 25 anos mais que eu. Ou ele está muito bem, porque eu acho que não é o caso. Ainda assim, essa realidade do novo processo é uma busca por eficácia ou por praticidade no processo. O processo atual se mostrou inviável. Por quê? Eu acho que é uma questão numérica. Eu não sou corrente majoritária, mas eu realmente acho que falta gente. Falta juiz, falta serventuário, falta um sistema mais ágil. Eu realmente acho que o problema é só numérico. Ainda assim, a gente tem um processo digital que nos ajuda nessa briga, ele poupa tempo ou burocracia, não burocracia, é burocracia, você tem uma concentração de providências ou uma otimização de rotinas. Acho que realmente isso possa trazer algum benefício. Caem figuras como o revisor, aparecem nomes bonitos como o processo sincrético. Não é isso que vai resolver o problema sozinho. E falei em Santo Amaro e repito isso, a expressão que mais me dá frio na espinha é bala de prata. Todo mundo acha que a novidade vai resolver todos os problemas do cosmos. Gente, não vai. Não vai. E por isso os tribunais estão desesperados. Eles já estão se articulando pesadamente, especialmente por conta do juízo de admissibilidade. Vamos para as considerações específicas sobre recursos. Há uma quebra da visão formalista do processo, há a tal da nova modalidade, há a simplificação de ritos e há, na quebra do formalismo, uma racionalização de rotinas. O que acontece quando algo é indeferido de plano? Isso vai ser reproposto. Ou seja, todo aquele investimento feito, aquele cadastro, todas aquelas rotinas vão ter que ser refeitas. A preocupação do legislador atualmente, a comissão declarou esta opção, foi, vamos fazer o seguinte, vamos salvar o que a gente conseguir? Agora, salvar, você tem um limite para salvar o que é possível. Tem coisa que realmente não é passível de salvação. Você tem o suplemento de vícios, e agora começa a parte da, momento telecena, eu vou começar a falar números para os senhores anotarem, por favor, e para darem uma olhada. suplemento de vícios ou suplemento de vícios no 932, parágrafo único. Você tem cinco dias para emendar e não há limite para essas emendas até você suprir estes vícios em recurso. Então, algo será aproveitado. Mais que isso, parte do conto de custas, o momento estagiário feliz que o professor Cássio, a que o professor Cássio se referiu, isso está no 1007, no parágrafo 4º, para complementação, e no parágrafo 7º, para o pagamento na dobra das custas caso você não tenha recolhido. Tem uma multa de 100% sobre as custas não recolhidas. Ah, mas isso vai atrasar o processo. Não, isso não vai. Porque isso vai poupar o mandato de segurança, isso vai poupar pedido de gratuidade judiciária em sede recursal, que vai ser, pensa nisso só no STJ e no STF. Com o esquema atual de recursos que foi replicado em sua grande parte no novo código, a gente tem agravo de despacho negatório de segmento de recurso especial. Se a decisão for monocrática, a gente tem agravo ao relator para levar isso à turma julgadora, para que o julgamento seja colegiado. Sobre isso, você pode ter, no caso de recurso especial, um eventual recurso extraordinário sobre uma tutela negativa de mérito no recurso especial. Esse recurso extraordinário não será recebido por decisão monocrática. Então você tem agravo sobre despacho negatório de segmento de recurso extraordinário sobre recurso especial. Se o agravo não for recebido pelo relator, você tem direito a julgamento colegiado e você tem um agravo interno, agravinho ou agravo regimental sobre uma tutela negativa de mérito de um relator sobre um recurso extraordinário interposto sobre uma tutela negativa de mérito de um recurso especial que não foi sequer considerado. Sem mencionar mandato de segurança e as combinatórias possíveis entre esses recursos e cautelares no tribunal. você chega a um número que num estudo inicial é um número de 7 fatorial. Ele é fatorial porque você não pode combinar o próprio recurso com ele mesmo. Então não é 7 elevado a sétima, é 7 fatorial. Sim, para isso nós estudamos matemática no colégio, para fazer terrorismo processual com estatística. Só. O que o código poderia ter feito, fez de bom, mas poderia ter feito de muito melhor? Momento, esposa, nunca é o suficiente. Eu vou tomar um escolher embora que eu cheguei em casa que vocês não imaginam. Porque a minha não está aqui, mas, obviamente, eu vou a Sorocaba daqui a pouco porque tem uma festa de família. E a pergunta é, você demora? A pergunta me dá frio na espinha. Eu digo, não, amor, apressarei aqui. O novo código podia ter colocado o processo digital no foco desse holofote. Já há um progresso na parte de sustentação oral por videoconferência. E aqui eu faço um link com uma parte muito importante que a gente geralmente esquece, gente. A gente tem uma realidade privilegiada em São Paulo. Nós estamos na maior capital, nós estamos na maior e mais rica capital da maior e mais rica região do Brasil. ou seja, o tribunal é aqui para a gente. Independentemente de onde você esteja em São Paulo, você chega ao tribunal em uma hora e meia. Vamos lá, vamos ser otimistas num dia que não chova ou que não tenha, sei lá, qualquer catomba em São Paulo. O que não precisa muito para ter. Semáforo embandeirado, esse tipo de coisa. Esse código de processo é um código feito para a realidade nacional. Pensa no interior de São Paulo. Eu comecei a minha carreira de estagiário como estagiário de escritórios de interior. Eu tinha uma iniciativa empreendedora, eu advogava, eu era estagiário aqui de 10 ou 12 escritórios do interior de São Paulo. Então eu tinha celular quando ninguém tinha celular, achavam que eu era alguém importante. Eu comecei a fazer isso, eu tinha pager ainda. Pois é, eu sou uma criatura analógica. Quantos do cara tem? 110. O tartaruga. Esse processo, essa sustentação por videoconferência, qualquer coisa que barateie esse processo, que corte custo, vai aumentar o acesso à justiça. Ponto para a comissão. Legal. Vou adiante. A busca pelo processo mais eficiente e mais racional. Aqui eu falo do 1032 e do 1033, quando você pode converter recurso extraordinário em recurso especial e converter recurso especial em recurso extraordinário sem negativa de tutela. Ou seja, é o STJ mandando para o STF as questões que tenham impacto constitucional indireto e o STF mandando para o STJ as questões que tenham impacto infraconstitucional indireto. A ideia é excepcional. A ideia da tutela plena, da tutela que contemple a parte infraconstitucional e a parte constitucional, que muitas vezes são indissociáveis. É fantástico. eu quero ver como é que isso aqui vai ser instrumentalizado. Com o processo digital é muito mais fácil. O camarada fala, olha, estou remetendo os autos e não há remessa física de autos, o cara vai mandar um link de acesso e vai mudar a titularidade num sistema com números unificados já. Ok, tomara que funcione, mas a ideia é excepcional. E para lá de louvável. Há uma nova mentalidade com relação à consideração das novas fontes de direito. E nos tribunais, STF e STJ, isso tem um impacto gigantesco, porque são os tribunais responsáveis pela pacificação de jurisprudência e pelo fornecimento, num primeiro momento, de segurança jurídica sobre pacificação de temas, não é nem jurisprudência. O que o STF e o STJ decidem, obviamente, tem um impacto gigantesco em todos os outros tribunais do país. Especialmente quando há uma cultura criada, isso é mérito do Código Antigo, das reformas do Código Antigo, que trouxeram esse resultado para o Código Novo. Na parte de julgados repetitivos, súmulas impeditivas de recurso e súmulas vinculantes. Por mais que eu tenha medo desses institutos, e eu tenho medo porque eu acho que eles realmente podem diminuir o acesso à justiça ou diminuir a consideração, agora tem um agravo feito para isso, eles são extremamente úteis. Por quê? Porque há um número cada vez maior de demandas repetitivas, porque há cada vez mais contratos repetitivos ou negócios repetitivos. E é a história de tirar 10 centavos da conta de cada um. Você não vai acionar o judiciário por 10 centavos. Eu acabei de falar que custa 1.700 reais para você acionar. Você não pode ter esse direito. Isso é antieconômico. Tudo bem, agora, o camarada que faz isso até o limite de 1.700 reais, ele vai colocar na conta a malandragem. Ah, bom, se ninguém for reclamar, eu vou fazendo. E é cálculo atuarial para a malandragem. Isso é inadmissível. Essas demandas coletivizadas ou essa consideração de novas fontes de direito resolvem uma boa parte desse problema. E resolvem uma boa parte desse problema por um motivo muito simples. Eu estou batendo uma vez só no responsável por esse dano causado em nome de um monte de gente. Vocês não têm idade para ter assistido no cinema o segundo filme do Superman. Não sei se é o segundo ou o terceiro. Mas foi na década de 80. é isso. Que o rapaz é o Gregory Hines, eu acho. Ele fica famoso na empresa porque ele resolve tirar dois ou três centavos da conta de todos os funcionários. E daí o pessoal fala quem será que está fazendo isso? Era um cara do departamento de informática, ainda quando o departamento de informática era uma coisa de ficção científica. Ele fala assim nossa, como é que... A gente não vai descobrir nunca quem fez isso. Nisso o imbecil aparece com uma Ferrari vermelha no estacionamento da empresa. E da janela o presidente da empresa fala assim eu acho que eu achei o nosso suspeito. ou o nosso responsável. Essa é a coletivização de dano. Isso é matéria para cinema. Isso acontece na vida real. O aumento abusivo de 0,3% sobre alguma coisa. O aumento abusivo de 1% sobre um milhão de assinantes. Qualquer empresa de telefonia atualmente tem sei lá não sei quantos milhões já tem mais celular que gente no Brasil. É um país conectado. Meu filho me perguntou outro dia ele falou como é que tem mais celular que gente se eu não tenho celular. Não, lá em casa a gente tem essa coisa do umbigo centrismo. Isso está no sangue. É muito mais fácil como é que alguém amar a gente quando a gente se ama. Momento autoestima com curbe no sábado de manhã. Vamos lá. Ainda na parte de incidente de consideração de demandas repetitivas. Bacana. Legal. É incidente novo. Vai funcionar? Não sabemos. E aí começam a aparecer as brigas políticas. E aqui eu estou terminando o meu primeiro pedaço para entrar na parte dos números. Que brigas políticas são essas? Já há denúncia porque, de novo, os tribunais superiores estão em pânico. Gente, não é alarmismo meu. Eles estão em pânico por um motivo muito simples. Eles, quando perceberam que não haveria mais juízo de admissibilidade nos tribunais estaduais, especialmente, há denúncia, porque daí é denúncia, não é nem acusação, é denúncia, de que o Tribunal de São Paulo estaria represando o envio de processos para Brasília. Então, na véspera ou no dia em que o código entrar em vigor, o que vai acontecer? O tribunal fala eu não posso, lei processual, procedimental, entra em vigor imediatamente, eu não posso mais fazer o juízo de admissibilidade sobre esse lote de 300 mil processos que eu tenho aqui e manda tudo para Brasília. Eles querem que volte o regime anterior. E tem muito jurista falando como é que alguém pede menos poder, como é que um tribunal pede para ter menos poder? Chama desespero isso. Eles são só 33. Falando em número, vocês têm ideia do orçamento do STJ? Orçamento anual do STJ? 1 bilhão. 1,027. 1 bilhão e 27 milhões de reais. Só com gastos para pessoal. São 926 milhões de reais dados de 2013. 33 ministros, dos quais 27 são ministros, outros 6 são desembargadores convocados. vocês sabem quantos assessores esses ministros têm no total? 1.500. 1.475. O doutor errou só em três vezes o que estava chutando aqui. Ah, não, não. Mas a arrecadação com as custas processuais. E isso representa uma tonelada de dinheiro. Sim, 15 milhões de reais. Gente, 15 milhões versus 1 bilhão. Já me diriam, a justiça não tem preço. Concordo. Tudo bem. são nove meses e meio úteis de trabalho dos serventuários e juízes e ministros ao mesmo tempo. Porque os ministros têm férias, os serventuários têm férias. Nove meses e meio de trabalho, nove meses e meio úteis de trabalho. 300 mil processos ano. 315 mil processos em 2014. Eu fiz uma conta, espero não ter errado muito na matemática, cada ministro ou juiz ou desembargador convocado tem 10 minutos com cada processo. Considerando 10 horas de trabalho por dia. Sem o intervalo para o almoço. Considerando isso, você vai cair para 7 pontos ou alguma coisa. 7 minutos. Mesmo que seja digital. Ah, vamos fazer o seguinte, a gente tem, esse ministro tem que ter 70 minutos com esse processo. Com uma hora e pouquinho ele resolve o processo. Tudo bem. Com isso, a gente vai ter um orçamento de 10 bilhões só para o STJ. Dá para colocar 330 ministros no STJ? Não sei. Com o ritmo de nomeação da presidência da República, vai demorar, sei lá, uns quatro séculos para preencherem a primeira formação. Como ninguém vive 400 anos, vai faltar gente. Agora vem a causa do desespero que eu estava passando para vocês. Sabe quantos recursos são interpostos por ano? Dados de 2014 agora. 452 mil recursos especiais. 78 mil são admitidos. A peneira gigantesca. 146 mil foram rejeitados sequer sem agravo. Rejeitou, acabou. Ponto. Só para o camarada falar que interpôs um recurso no STJ na vida. Número de agravos sobre o primeiro despacho denegatório. Não estou considerando aqui os agravos internos e os agravos cruzados daquilo que eu falei naquela rotina que parecia brincadeira. 184 mil agravos. Sem esse juízo de admissibilidade, que é o que eu começo a falar agora que está no 1030, eles passam de 300 mil processos por ano para quase 500 mil processos por ano. eles estão em pânico. Vai faltar tempo, vai faltar gente e a coisa vai, obviamente, vai aumentar o estoque de processo. Ah, mas mesmo com os incidentes de repetição, mesmo com os incidentes de repetição. Então, essa mudança de cultura, de consideração das novas formas que não caminha para a common law, gente, vivemos o sistema mais positivado do mundo. Acho que nem o sistema italiano é mais positivado que o nosso, nem o sistema português. Eles são os pais da nossa burocracia. é tão positivado quanto o nosso. Tudo aqui você tem regra, lei, portaria, dispositivo, para tudo. Inclusive porque não precisa. Aliás, especialmente porque não precisa. E não estamos caminhando para isso. Agora, que haverá um peso maior da jurisprudência, sem sombra de dúvida. Pontos específicos, vamos lá. 1030, juízo de admissibilidade. Passa a ser um juízo único. Deixa de haver o juízo de admissibilidade nos tribunais de origem. As causas de competência originária do STF e do STJ, obviamente, o juízo de admissibilidade sempre foi feito diretamente pelos tribunais superiores. Mas nas outras causas, quando ele está ali não como instância ordinária, está ali como instância extraordinária, esse juízo de admissibilidade vai ser feito diretamente pelo tribunal. Tribunais estaduais estão soltando o rojão, óbvio. Olha o trabalho de presidência e vice-presidências dos tribunais regionais federais ou dos tribunais estaduais. vai sobrar tempo. Vai ter campeonato de dominó na presidência do TJ. Estou brincando. Eles têm muito mais coisa para fazer. Eu espero que eles queiram fazer essas coisas que eles têm para fazer. De novo, falo para colegas. Isso vale para recurso extraordinário, recurso especial e recurso ordinário. Impacto gigante. E estou falando aqui alguma coisa perto de 750 mil processos interpostos a ano. Entre recursos extraordinários, recursos especiais e recursos ordinários, esse é uma minoria. O que mais muda? Reclamação. Como assim? Tem um dispositivo agora que é o 988, inciso, quarto. 988, IV, para os não fluentes em números romanos. Você tem recurso para garantir aplicabilidade ou garantir vigência à súmula vinculante ou precedente em julgamentos repetitivos, independentemente de qual seja o incidente para julgamento repetitivo. coletivização de demanda, esterização de demanda, está juntando? Sim, está juntando. Tem um monte de coisa parecida ali. Ah, mas e se o meu não for igual àqueles outros a que ele foi juntado? Calma que tem um agravo para isso. Vou falar dele. Mas eu tenho a conversão do recurso extraordinário em recurso especial, já falei para vocês, isso está no 1032 e no 1033, que eu acho que o grande passo adiante foi esse daqui. Passo adiante, não sei se procedimentalmente falando, agora em termos de garantia de tutela plena para o jurisdicionado, sem sombra de dúvida. foi o único pedaço que realmente me empolgou nesse código. Todo o resto eu jogo pedra. O incidente de consideração de demandas repetitivas está no 976. Há um novo rito, isso é completamente novo. Ele obviamente tem a mesma pegada dos incidentes anteriores de unificação, mas deram esteroides para ele. Ele é um incidente que nasceu para isso, o que é muito bom. É alguma coisa que não foi adaptada para isso, é alguma coisa que nasceu para isso. Mas, pré-questionamento implícito. Uma grande briga do advogado e o professor Cássio deixou isso bem claro. O pré-questionamento é uma palavra mágica e você usava de embargos e declaração para pré-questionar. E eu cansei de colecionar despacho, e eu chamo de despacho, não somos nem de decisão, dizendo, nego seguimento aos embargos e tem o mero intuito de pré-questionamento. Gente, não é mero intuito, é intuito importante. O pré-questionamento é o grande antídoto para a supressão de instância. E supressão de instância é um negócio importantíssimo. Por quê? Porque supressão de instância é o que o tribunal alega quando ele não pode julgar alguma coisa que não foi julgada ainda. Ele é um juízo de revisão. Ah, eu não posso revisar o que não foi visto. Ou seja, tudo tem que ser visto. E aí caem aqueles dois outros pontos que o professor Cássio já destacou também. Aliás, todo mundo falou desses dois pontos. O dever de fundamentar dos juízes, e isso está colocando não só os tribunais superiores, como todos os juízes. Se o camarada é julgador, ele está desesperado com isso. Porque ele vai ter que fundamentar absolutamente tudo. E daí vem a pergunta, será que não deveria ter sido sempre assim? Não querendo ser mais realista que o rei. Eu acho que não. Num mundo ideal, sem sombra de novo, mundo das ideias, seria assim. Olha, ele não só, ele fundamenta, ele fundamenta detalhadamente o porquê, especialmente da negativa de tutela. Agora ele precisa motivar também a concessão da tutela. E ele não pode usar as próprias palavras do advogado ou destaques do advogado do Ministério Público. Ele tem que criar algo novo. É o mundo contra o Ctrl-C, Ctrl-V. A cultura do copia e cola. Vai haver uma mudança de paradigma, as pessoas vão ter que escrever menos. E escrever melhor. Acredito que isso no médio prazo seja extremamente benéfico. No curto prazo vai ser catastrófico. Vai ser o caos. Por que vai, gente? A gente está mudando um jeito de trabalhar que ficou arraigado nos últimos 20 anos, 30 anos. Esse pré-questionamento implícito que está no 1025 diz que mesmo que os seus embargos sejam rejeitados ou intempestivamente propostos e desconsiderados, a argumentação ali aposta será necessariamente considerada. Ponto também. Resolve a alegação de ó, eu não sou obrigado a me manifestar sobre tudo. Sim, você é. Aliás, essa frase, essa parte do... Eles citam um precedente, se não me engano, é uma foto do ministro Luiz Felipe Salomão que é colocada pra lá de fora de contexto. E todo mundo aqui já recebeu um despacho desse. Se você não recebeu ainda é porque você não advoga ainda. Mas você vai receber eu não sou obrigado a me manifestar sobre todos os pontos. Mais uma vez, ponto pra magistratura do trabalho. Eles se manifestam sobre absolutamente todos os pontos. Por quê? Porque o processo do trabalho possibilita isso. É viável. É um processo de direito material muito forte. Quem vai embora nessa brincadeira? Os embargos infringentes. Eu adorava embargos infringentes. Mesmo porque o nome é um negócio chique e faz a gente parecer importante e culto. É que nem usar cujo na frase. Fulano, cujo nome está associado a tal coisa e você já até imposta a voz pra falar. Por quê? Porque era um negócio importante. Caem os infringentes. Vai embora o agravo retido. Uma vez um estagiário chamou pra mim o agravo retido de agravo enrustido. Eu demorei pra entender o que o menino tava querendo dizer. Eu falei, como assim? Enrustido o que, filho? E aqui fica uma dica para os estagiários. Se alguém te chama de filho ou você tá mandando muito bem ou começa a mandar currículo. Como diria o apocalíptico, o fim está próximo. Isso acontece. A mudança é sempre necessária. O agravo interno, que agora o agravo que o professor Castro foi vencido no nome, esse agravo dirigido diretamente ao relator, quando ele reconsidera ou pro julgamento colegiado, ele não pode repetir a fundamentação. Está no 1021, parágrafo terceiro. Gente, tem fundamentação que é tão simples e tão óbvia que vai precisar ser repetida. quando a fundamentação é fruto de letra legal. Por exemplo, tipicidade dos recursos, coisas óbvias. Ah, mas isso aqui a própria jurisprudência vai se encarregar de resolver. Não necessariamente. Na parte de recurso extraordinário e recurso especial repetitivos, a chamada decisão de afetação. me preocupa um pouquinho o impacto disso. Falei para vocês que eu acho que, no geral, é uma medida benéfica. Agora, me preocupa um pouco o impacto que isso possa ter na generalização de demandas que não sejam necessariamente repetitivas. Tem demandas, especialmente a parte de direito previdenciário, em que a parte material é muito mais importante ou muito mais relevante que o próprio fundamento legal. colocar tudo isso aqui no mesmo balaio é algo que me preocupa um pouco. Julgamento sobre planos econômicos, dependendo do impacto direto ou indireto. A gente vive numa era de consideração de um número muito maior de elementos no processo do que há 10, 15 anos. Então, me preocupa um pouquinho, mas isso é realidade também. E também um outro ponto positivo, os embargos de divergência que passam a ter um escopo muito maior, e isso está no 1043. O que é esse escopo muito maior dos embargos de divergência? É uma generalização de propósito, e eu repito a crítica feita pelo professor Cássio. O precedente não é do julgador, é do juízo. É daquela turma julgadora, daquela câmara, não daquele relator ou daquele juízo. O que que joga contra esse entendimento? o número extraordinário de decisões monocráticas que a gente tem nos tribunais superiores atualmente. A adesão monocrática veio há 10 ou 15 anos para salvar os problemas. Era a bala de prata da vez, era a solução dos problemas. A solução é uma natureza messiânica. Bate qualquer pesquisa de jurisprudência no STJ. Com qualquer tema. Escolhe um tema aleatório, preferencialmente alguma coisa do seu interesse, mas pegue um tema aleatório, vê o número de julgados colegiados e vê o número de julgados monocráticos. Tem tema que a proporção é de 150 para 1, 200 para 1 dos monocráticos para os... E eu acho bacana quando o ministro se cita. Ele fala de si próprio. Eu realmente acho que é legal a gente gostar da gente mesmo. Agora, irmão, há um limite para a gente se amar. Senhores, eu queria muito hoje trazer uma palestra com um humor melhor e com um tom menos soturno, mas eu estou sinceramente, eu estou realmente preocupado com o prognóstico disso. Eu acompanho diariamente o andamento dos três projetos de iniciativa do STJ e do STF para a volta do juízo de admissibilidade à sistemática atual do código. Eu não sei se isso quebra o espírito do código. Muita gente da comissão e, aliás, até alguns ministros dizem que isso pode jogar contra o espírito do novo código, pode atrapalhar o desenvolvimento. Agora, algum culpado vai ter que existir para o fato do novo código não resolver todos os problemas de um dia para o outro. Eu acho que o grande culpado vai ser o juiz de admissibilidade. Eu acho que estão criando a figura do bode expiatório com o instituto. Então, haverá um bode, efetivamente, sabe que eu estou de bode? Haverá um bode contra esse instituto do juiz de admissibilidade. Então, eu deixo aqui as minhas considerações, de novo, atinentes à preocupação. No geral, eu acho que o resultado seja realmente positivo, efetivamente, há uma melhora ou uma possibilidade de melhora da prestação jurisdicional. Os tribunais superiores vão mudar de foco, haverá uma mudança de foco, não agora, agora vai haver essa enxurrada de processo. Acredito que vá haver o uso de mandado de segurança como recurso, porque em todas as vezes em que tiraram algum recurso ou tentaram tolir algum recurso, era ou cautelar ou mandado de segurança. A cautelar saiu do código. O livro das cautelares era o meu livro favorito no código de 73, saiu do código. Então, fica o livro da tutela de urgência e da tutela de evidência, que tem aplicação restrita nos tribunais, especialmente nos tribunais superiores. deve haver um movimento de conscientização, e aqui eu não estou falando de, por exemplo, sair de branco batendo bumbo consciência racional ou buscar a salvação abraçando árvore ou aplaudindo o pôr do sol. Não é isso. Deve haver um movimento de conscientização para a racionalização de demandas, efetivamente, para a racionalização de recursos e para a racionalização do uso destes recursos nos tribunais superiores. É impossível um tribunal superior desenvolver um juízo de mínima qualidade com essa quantidade de trabalho. E aqui não é fazendo só a defesa do tribunal, mas as formas alternativas, especialmente as formas de composição, eu acho que ganham muito com isso. Elas passam a ser, deixam o seu patinho feio e um subterfúgio e passam a ser, eventualmente, um caminho viável, não só para você ver resolvido um problema, mas para você ver resolvido um pouco menos lentamente ou menos dolorosamente ou menos custosamente. Não vai ser barato, vai ser menos caro. A gente já está mirando no mal menor. Mais uma vez, gostaria de trazer alguma coisa um pouco mais alegre para vocês hoje. Não consegui. Aliás, por isso, eu estou de preto, de gravata preta. A intenção não era parecer o Man in Black. Falei isso para o meu mais velho hoje. Ele falou, que cor é a minha gravata? Ele falou, está vestido de MIB. Eu falei, estou vestido de MIB. A função hoje era uma função menos simpática. Agradecendo mais uma vez a Ordem, ao Departamento de Cultura e Eventos, na pessoa do chefe, hoje é muito legal poder agradecer com o chefe presente. Eu acho o máximo isso. E eu não sei se vocês sabem, mas informações muito importantes, de gente muito importante, me dão conta de que o chefe acompanha todas as palestras pelo sistema interno da Ordem. Isso é verdade, né, chefe? Aí, ó. Então, quando a gente dá oi, ele deve dar oi para a TV, para a gente, a gente não vê de volta. Mas agora é muito legal ter isso ao vivo. Agradecer ao Zakimi, que é um trator em termos de trabalho, é uma coisa... Tem um relacionamento de amizade com o Zakimi, já se vão aí quase 10 anos que a gente fala juntos. e é uma alegria ver um camarada que não esmorece. É uma coisa louca, gente. Ele telefona, é sempre num ritmo assustador, ele fala nesse ritmo que ele fala com vocês o tempo inteiro. E, invariavelmente, ele liga e fala assim, Corbê, dia 14 não marca nada. E desliga o telefone. Aí, eu mando mensagem, Zakimi, dia 14, manhã ou noite? Noite. Ele responde, texto ou mesmo, uma palavra, noite. Aí eu falei, Zakimi, onde nós vamos? depois de conto. O depois de conto nos faz andar um pouquinho pelo Estado, mas nos faz ter uma experiência maravilhosa. Eu sou professor de graduação praticamente desde que eu me formei. Eu comecei a dar aula, eu tinha uma especialização da graduação ainda. Comecei a dar aula em cursinho, eu tinha 22 anos. Já faz uns 3 anos isso. É, pois é. Eu deixei a barba. A barba veio naquela época para parecer mais velho. Eu acho que eu já posso me livrar dela. Então, é uma alegria muito grande falar e é uma experiência maravilhosa. Então, se você resolveu que você quer seguir carreira acadêmica, eu deixo uma dica só. Não comece a falar, não comece a dar aula. Você não vai se livrar disso nunca mais. Sabadão, estamos todos aqui. Minha esposa brava comigo, as esposas e namorados, maridos, os senhores, namoradas, os senhores, senhoras, também igualmente bravos. E... Era o que eu tinha para hoje. Gente, obrigado. 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 Obrigado.